oi pessoal é bobo gente oi pessoal tudo bom vídeo de hoje vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz para o chá do lorenzo tá bom fala um oi oi ele tá com raiva gente porque eu não deixei ele ficar falando aqui no vídeo ele quer falar ele quer gravar então gente vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei para o chá que eu vou estar usando no chá do lorenzo é tudinho que eu comprei até agora para começar a personalizar fazer as coisinhas mas primeiro eu quero mostrar para vocês umas coisas que eu tenho aqui que eu não sei se eu vou usar ainda é uma caixa de itens para personalizá-lo aí eu tenho papelzinho é saquinho zíper ó desse desse saquinho zíper metalizado né eu tenho não sei se eu vou usar porque como eu falei gente eu quero economizar e se eu ficar usando essas coisas aqui eu vou acabar gastando muito com doce tem dez latinhas dessa ó tamanho 7 por 4 tá até fiz um teste aqui para ver como que ia ficar eu tenho seis latinhas dessa aqui ó que é divisória eu tô pensando em usar essas daqui tem seis é negocinho de balinha para colocar balinha tem seis esferas mas acho que eu não vou usar essas daqui e tenho essa daqui também que é 4 por 4 10 caixinhas e os outros que eu tenho são coloridos então não dá para usar mas o que eu tenho aqui que dá para usar são essas aqui aí eu vou ver ainda se eu uso porque senão vou ter que gastar muito com gulosão e agora eu vou mostrar as comprinhas tá é eu comprei esse trio de bandejinhas aqui ó era mdf cru assim eu comecei a pintar ontem aí eu pintei só lado de fora porque eu vou deixar assim mas ainda não terminei eu tenho que passar o verniz aqui é para dar brilho né é porque eu comecei a fazer o kit de higiene do lorenzo aí eu aproveitei e pintei comprei esses três kits e esses três bandejas aqui o kit foi 15 reais tá e eu vou usar a decoração comprei uma caneta permanente para riscar no eva aí de eva eu comprei uma folha verde duas folhas azul claro e cinco folhas branco que é o que mais que vão usar que é nuvenzinhas né e tenho esse daqui que minha prima deu para mim sobre o aniversário do filho dela são cinco folhas do amarelo também clarinho vou usar também essa cor aí comprei esse saco de manta firma é de fibra sintética né foi 15 90 para encher umas nuvenzinhas para colocar um personalizado e comprei essa fitinha aqui bem bonitinha né amarelo bebê comprei três metros ela é assim esse pompom aí eu vou usar também eu comprei na verdade porque higiene só que eu desisti de colocar achei que não ia ficar legal aí comprei esse porta-retrato aqui ó foi 6,95 e eu vou usar na decoração e esse aqui também que eu vou usar na decoração na mesa esse aqui foi 3,95 e aí para personalizar eu comprei 20 marmitinhas que vocês viram lá no vídeo de personalizados aquelas caixinhas veio 20 rótulos para mamitinho então comprei 20 marmitinhas foi 2,50 cada pacotinho 20 tubetes 5,19 cada pacotinho comprei 20 caixinha acrílica dessa azul redondinha e foi 7,59 ó 2 aí tem 20 aí comprei também essa 6,15 ó 6,15 ó garrafinha amarela com azul clarinho comprei duas também atualizando 20 para personalizar eu comprei só isso porque tem aquelas caixinhas lá né que eu já mostrei no vídeo anterior do chá aí eu comprei essas forminhas aqui ó de pézinho isso aqui eu tava querendo dar de lembrancinha fazer chocolate ou sabonetinho só como tem as caixinhas eu acho que eu vou deixar e vou dar só as caixinhas mesmo esse negócio e vou deixar seguir para fazer lembrancinha de de maternidade fazer um sabonetinho tô pensando eu acho que vou fazer isso aí comprei essas bandejinhas aqui para colocar na mesa com docinho porque eu vou fazer muito docinho para colocar na mesa então eu comprei porque é mais barato que as outras e foi 2,29 ó comprei uma grande assim que aqui eu pretendo fazer o bolo de fralda comprei duas dessa redonda foi 1,89 essa aqui e duas dessa aqui que foi 1,9 cada uma tá é só colocar na mesa mesmo e colocar os docinhos em cima aí comprei 3,99 aí comprei bola 3 pacotes de bola branca que eu vou usar tudo branco 5,55 cada pacotinho de bola comprei florete eu paguei 8,25 cada pacotinho aí comprei 2 do amarelo para encher as garrafinhas e o tubete e 2 do azul com branco as cores que eu vou usar na festa comprei um pacote de serenata foi 21,90 foi 21,90 de glosemos eu comprei só isso porque eu tenho bastante aí que sobrou do aniversário do Miguel então eu pretendo usar aquelas e essas daí se faltar eu ir lá comprar mais porque não quero comprar muito doce né colocar muito doce dentro não as caixinhas são pequenas também comprei essa barra aqui ó foi 15,95 para fazer pirulito para colocar na mesa pirulito de chocolate comprei forminha de cupcake azul bebê também para colocar na mesa que eu vou tentar colocar palitinhos de pirulito aqui tem 100 palitinhos e foi 5,89 comprei forminha de docinho ó essas forminhas eu acho que foi 1,59 comprei do amarelinho, do azul e do branco 400 forminhas eu acredito que vai dar para os coisinhos que eu quero fazer e comprei esses papeizinhos aqui também não tinha do branco, eu peguei do azul mesmo azul e amarelo e esse daqui é o que eu tinha aqui em casa que se faltar tem 700 tem 70 forminhas aqui então dá para ter 470 doces eu acho que nem chega isso tudo né comprei esses saquinhos para embalar o pirulito 1,89 comprei 3 fitinhas dessa aqui ó que foi 2,49 com 10 metros e ela é de 7 milímetros azul claro para usar na decoração também e comprei esses 2 lacinhos pacotinho de lacinho que vem com 50 unidades eu queria o amarelo bebê mas não tinha e olha que eu rodei bastante gente mas não tinha então eu trouxe isso aqui mesmo aí eu vou usar e colocar uma pérola um estrado assim prata no meio né que é um lacinho bem pequenininho eu queria de outro formato mas não tinha também e eu fui nas lojas de doce tudinho lá em Capogrande foi isso gente o vídeo de comprinhas do chá de bebê aí eu vou mostrar para vocês o convite e eu vou mostrar para vocês o convitinho como que ficou eu já distribuí eu resolvi fazer o chá no dia 1º de fevereiro tá aí eu já distribui logo no comecinho do mês no final de semana logo que entrou o ano para as pessoas já ficarem cientes né porque não é uma data muito boa dia 1º de fevereiro mas é porque foi a data mais próxima como eu já expliquei no vídeo anterior que não dava para fazer no dia 11 que meu tio viajou e no dia 8 é o dia do meu aniversário e aí eu já voltei a trabalhar então eu decidi fazer no dia 1º que ainda eu vou estar de férias na minha última semana de férias então vai ser melhor para programar o chá e o convitinho ficou assim ó bem simplesinho aí eu coloquei gente o modelinho pedindo fralda e lenço tá vendo que me deram a ideia para colocar deixa eu focar aqui ó chá do lorenzo não tá focando né gente não tá focando é chá do lorenzo uma chuva de bens se aproxima para comemorar a minha chegada dia 1º de fevereiro de 2020 a 7h30 minha casa sugestão de presente aí eu coloquei homens lenço umedecido mulheres fralda m aí alguns eu coloquei fralda p e g né mas eu pedi pouca g porque eu preciso mais para o começo mesmo aí ficou assim vai ser um chá aqui em casa mesmo já distribui todos os convites deu 86 convitinhos é para as pessoas que estão ao todo gente vai ter 86 pessoas deu 30 e poucos 40 convitinhos negócio assim tá e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas para o chá do lorenzo tá tá chegando eu vou começar a fazer agora essa semana as coisinhas como eu disse não vai ter muita coisa porque eu não posso gastar muito né eu quero fazer o chá mas eu quero economizar também então vai ter uma mesa assim bonitinha arrumadinha mas não com muita coisa muito recheado também então eu vou usar tudo que eu tenho aqui se precisar de doce eu vou lá e compro mais mas eu não vou encher muito as caixinhas porque as caixinhas também são bem pequenas né então eu acho que se eu colocar um bombom assim tá ótimo ou uma bala com bombom sei lá na hora de fazer eu vou ver e o look que eu vou comprando eu vou mostrando para vocês tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou já deixe o seu like tá se inscreva aqui abaixo se não for inscrito para acompanhar todos os preparativos aí que tá quase chegando o chá né para acompanhar o canal e um super beijo até o próximo vídeo tchau